Fala aí minha galera do oitavo ano do barulho. Primeiro eu quero dizer que estou morrendo de saudade de vocês. Espero que estejam todos bem. Eu estou muito bem, graças a Deus. Que logo a gente vai estar novamente em sala de aula para a gente poder ter nossas aulas normalizadas. Enquanto isso não acontece, a gente vai se comunicando através dos vídeos. Então hoje eu vim aqui para a gente fazer um resumo de um assunto que a gente já viu em sala de aula. Então é apenas um resumo bem breve. Nós já vimos esse assunto que é o antigo regime. Não sei se dá para ver lá no quadro. Então a sociedade europeia do século 18 era uma sociedade extremamente desigual. Existiam aí os chamados grupos dominantes, que eram clero e nobreza. Esses grupos, eles tinham altos privilégios dentro da sociedade. Eles quase não pagavam impostos e nós tínhamos outro grupo, país de camada inferior. Camponeses, trabalhadores, artesãos, enfim. O resto dos trabalhadores estavam na base da pirâmide e eram eles que sustentavam essa sociedade, pagando imposto e tudo mais. Então a sociedade europeia do antigo regime era uma sociedade estamental. Por que era uma sociedade estamental? Porque ela tinha uma estrutura fixa, ou seja, as camadas eram fixas, as pessoas não tinham mobilidade social. Se eu viesse a nascer em uma família baixa renda, pobre, eu ia permanecer naquela camada para o resto da minha vida. Dificilmente eu poderia ascender socialmente. Mesmo que de alguma forma ou de outra eu viesse a enriquecer, eu não teria os mesmos privilégios que as classes dominantes. Eu continuaria pertencendo a uma camada inferior. Então era uma sociedade extremamente desigual, estamental, porque a sua estrutura era física, fixa e quase não havia mobilidade social. As pessoas não podiam ascender socialmente. Hoje, na nossa sociedade aqui, onde nós vivemos, nós temos aí uma sociedade dividida em classes e se em algum momento da minha vida eu vier a enriquecer, seja pelo meu trabalho, seja porque eu ganhei na Mega Sena, eu posso ascender socialmente e ter uma mobilidade social. Então eu posso mudar isso. E na sociedade europeia do século 18, do antigo regime, isso não era possível. Uma vez você nascia uma camada, você permanecia nela para o resto da sua vida. Em reação a essa sociedade extremamente desigual, surge um movimento conhecido como iluminismo ou ilustração. Esse movimento, ele vinha aí rebater fortemente essa sociedade europeia do século 18. Então os iluministas eram formados por intelectuais de várias áreas. Eles criticavam a participação e a influência que a igreja católica exercia sobre a sociedade. Eles também diziam que os homens deveriam ser livres e iguais, que não deveria existir essa questão da ordem do nascimento. Se eu nascesse rico, eu morreria rico. Se eu nascesse pobre, eu teria que morrer pobre. Então eles condenavam essa prática existente dentro da sociedade europeia e eles alegavam que as pessoas, cada um, era capaz de viver e gerar a sua própria riqueza conforme eles quisessem. O termo iluminismo surgiu a partir da ideia que a Europa vivia em um período de escuridão e apenas por a razão, com a razão, eles poderiam sair dessa escuridão. E essas ideias iluministas, elas viriam a iluminar a sociedade europeia. Por isso que o século 18 fica conhecido como o século das luzes. A decisão dos iluministas é que as pessoas deveriam usar a razão e deixar de lado o misticismo, o senso comum e se guiar pela razão e pela ciência. Então nós temos aí como exemplos de alguns iluministas famosos, John Locke, Rousseau, Montesquieu, Voltari e outros. Então a principal ideia desses iluministas era divulgar conhecimento. Eles criam a enciclopédia, que era um livro que deveria conter todo o saber humano, ou pelo menos uma parte dele. A enciclopédia era um livro que falava de todos os assuntos, desde português, a história, biologia, enfim. Era um livro que era composto por todo o saber que fosse possível colocar lá. Então, gente, é isso. Apenas um breve resumo. A gente já viu esse assunto bem de cabo a rabo, como diz a história, na sala de aula. E vai ficar uma atividade disponível para vocês na área do aluno. Peço que vocês respondam, não esqueçam de responder, viu? E até o próximo vídeo. Um beijo para todo mundo!